Eu não tô com boa munição não, só quero parar com lachar o salvamento. Agora todo mundo sabe que parte é essa, não é? É, ele chegou. 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 Eu não posso acessar. Que legal. Isso, pô. Tem mais uma coisa aqui? Então vamos lá, batalha do V do Google. Não, acho que não é de acordo com ele. Examinava aí, 13.90, 11.2 e 30, 9, mas só que ela estava podendo só ter 3 antes. Não sei se aqui funciona, mas... Não sei se aqui, não sei se aqui. 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 Eu quero experimentar uma granada pesada em você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou começar a usar a minha faca habitual. Vamos lá. 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 E aí Ah, sério isso? Eu consigo Ah, sério isso? 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 Eu também não Vou tentar de novo Não baixe a guarda quando o inimigo desaparecer Ah, sério? Caraca Caraca De onde vai sair agora? Ah, sério? Ah, sério? Ah, sério isso? Ah, sério isso? Ah, sério? Ah, sério isso? Vamos lá. Até que enfim, um pouco de paz. Monóculo de ouro. Minhas condolências ao seu mestre. Agora não sei se ele está perto ou não, mãe. Minhas condolências ao seu mestre. Minhas condolências ao seu mestre. Minhas condolências ao seu mestre. Quero Eeeh e se uniu a todos nós em comunhão e agora é carne da nossa carne. Sangue do nosso sangue. E o fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vamos ministra e a salvação a essas crianças desgarradas como quiser. Krause só assim pra acabar o capítulo capítulo longo, tá? Abensados, poder ser do inferno, obter a melhoria escolha de uma arma, copa prima, derrota tchauzinho mão direita, derrota o verdugo, fábrica completa, obter todos os de fabricação, morri oito, quarenta e seis vezes, deixa eu ver aí, só foi um bonequinho que eu deixei até agora. Amém.